Canta comigo É só pra mexer nos caraçais Eu sei que eu sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir E o que? Eu não sei o nome, mas ela não ouve Canta comigo Não vamos em mim Só por amar até o fim E sabe, isso é cortar O que? Então recomece Pensar um pouco mais E ainda vamos se ver Um sonho a mais Só quero você e não vou querer E queijo mais Queijo em meu mão Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Só eu saber aonde ir Joga a vozinha pra cima e canta Quanta gente apaixonada com Cidades Unidas Não vamos em mim Canta comigo Só por amar até o fim Isso é cortar O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Pensar um pouco mais Não vamos em mim Não vamos em mim Só quero você e não vou querer E queijo mais Isso é importante O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Um sonho a mais Só quero você Não vou querer Ninguém demais Isso é imortal Essa é pra lembrar Vamos recordar Vamos recordar Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem você Volta, vem, traz Traz a minha paz Esse amor Me faz viver Bora cantar comigo Vamos recordar Esse é pra recordar Esse é pra recordar A Maria Terezina Esse é Flávio Cruz Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem você Volta, vem, traz Traz a minha paz Esse amor Nem faz viver Quem sabe canta Não vou viver assim Você nos diz em mim Eu te amo Desde que eu não tenho fim Eu vou buscar esse amor Sei que nada acabou Entra, vem, eu juro sem ser Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo ек Bate, eu te amo, eu te amo Vem, eu te amo Vem, eu te amo Não vou viver assim Você é um juiz de mim Eu te amo, eu te amo Eu devo ouvir O ânimo é esse amor Sério que não dá calor Então vem, eu juro, sim, você Estou pro dançar Tendo mais, gente Alex, temos a bandeira Jardim, seu acorde É no Cidade Juliana pra recordar Você é um lixo Como o sol, enfim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê Nosso amor não é Amo o coração Vem me amar Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo E quero até o fim Vamos corra esse amor Vem que nada acabou Vem E não vem Eu juro, sim, você Só pro dançar Só pro dançar Só pro dançar Só pro dançar Essa é pra dançar forrar É Cidade Juliana Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Todo jeito você pode perder Tô falando com o rosto do coração Coração em desespera Como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E como uma desgovernada É como um bar que tem testado Quem sabe Até quando Quem sabe Canta Solta a voz Ainda há tempo Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Ele acender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Esse é o Wilson João Do nosso Terezinho Do nosso Piauí Esse aqui é o Cidade Juliana Vou levar essa cidade maravilhosa Pra todo o Brasil novamente Esse é pra você clicar comigo Não tem que esquecer Não tem que descer Pensei Oh, minha paixão Não tem que ser Tchumas! C'est Flávio Cruz! Alex Ramos da Batera! Um melhor do Piauí! Charles Acordeon! Agora eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Agora eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você Canta dança comigo, vai acordar! E o tempo passa, cai a noite, o dia vem Deu um tempo e os rimas, não dá pra esconder Eu sonhei nas notizadas, chutei o amor Provei teu beijo, mato em minha dor Deu um tempo e os rimas, não dá pra esconder Eu sonhei nas notizadas, chutei o amor Provei teu beijo, mato em minha dor João! João não! Fogo mais que eu queira Disfarça como estou O meu coração Se nem aceitar Passa o tempo Caio da galera do Flamengo Levanta a mão do Flamengo Tão ganha pra mim, quero ver Tentei esquecer Não dá Você inclusive Só chega este amor A minha paixão Juntar Por mais que eu queira Disfarçar como estou Meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não me esqueço de chamar Tá pensando o que Vai ter que pagar Sentir na pele O que eu senti ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vou mais me conquistar Vai Bora toda a esquina Se é o maior soljão do nosso Piauí Vou levar pra todo o Brasil Ah, se eu soubesse Esse amor seria apenas uma chuva de verão E o sonho mais real era mais pura ilusão Não ia te amar Nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras Quando ditas da emoção Não teria arriscado a pele do meu coração Mas acreditei Nesse teu olhar Vem! Me demora você que um dia vai se repender Hoje ninguém no mundo mais amou tanto você E quando cair a ficha Joga a mãozinha pra cima Que tá feliz Tá pensando o que O que? O que? Senti na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vou mais me conquistar O meu parceiro Daniel Senna Filmes O melhor do Brasil Me demora você que um dia vai se repender Hoje ninguém no mundo mais amou tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Canta! A ficha no que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber Nem quero saber O que vai falar O que vai falar Palavras doces Não vou mais Quem sabe canta A ficha no que? A ficha no que? A ficha no que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber Nem quero saber Palavras doces Palavras doces Não vou mais Me conquistar Essa é pra você recordar Canta comigo! Quero saber se você vai voltar pra mim Momento não fazer você sofrer Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você E... VAM! Música Essa é pra recordar Clávio Cruz Música Música É o trio de milhões Música Não sei porque você fugiu de mim Estou desesperando ver se voltar Eu juro que vou te fazer feliz Vem começar aqui comigo Alô Isabelle, beijo! Tudo de novo Tudo de novo O amor eu juro O amor eu juro Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Pra dar um toque nesse amor No seu jardim Pra nunca mais você me esquecer O mar cuidar do que? Se você vai aprender O que é paixão O mar choizo Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim O mar cuidando Seu coração Vai aprender O que é paixão O mar choizo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Melhor assim Te amo e não quero Te perder Meu corpo Você já conta De você Meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos E desejo Noites de amor Vai aí Jackson Forte Mais uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um outro beijo Nos amando Casamos de manhã É pra recordar Era duro trabalhar Difícil levar Algo pra casa Eu e você Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso O fracasso O pão cristal Refletia Nossas vidas Separadas E depois Lampou o tempo De engano Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver os solteiros Canta aí E hoje Meu corpo Te reclama Eu tomo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos De desejos Vou te chamar E hoje Meu mundo Não tem graça Sou gasto de sol E o tempo passa Meus olhos Perdidos No vazio E você tem Jó E hoje Meu povo Te reclama Eu tomo meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos De desejos Vou te chamar E hoje Meu mundo Não tem graça Sou gasto de sol E o tempo Passa Meus olhos Os pedidos No vazio Que você deixou Vai Que é Flávio Cruz Vem Se é Flávio Cruz É o vivo Como é a sua Jocinha da jurina Quem gostou Joga a mãozinha pra cima E bate palma Em Teresina Que galera Maravilhosa Gente Pra mim é um prazer Imenso Estar aqui nessa cidade Já deu até beijo Aqui viu Já deu até beijo Aqui na frente Já deu pra mim Não tem graça